Saudações cristãs a todos que estão comigo neste vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Estou aqui para fazer um pedido em nome do Phantom Bank. É para um nosso irmão, ele é da congregação, é lá do Ceará, irmãos, uma cidade chamada Mauriti. O que acontece? Esse nosso irmão, um tempo atrás, ele esteve internado com Covid e depois o senhor o libertou, ele foi para casa e ficou devendo uns valores lá na farmácia, irmãos, de alguns remédios que ele precisou pegar. E esse nosso irmão não conseguiu apoio lá na cidade dele para conseguir pagar esses medicamentos. Então, o que acontece? Ele apelou para alguns dos nossos amigos, nós levantamos uns valores e mandamos para esse nosso irmão. E ele está passando uma situação um pouco complicada, irmãos, que a sua esposa não é aposentada, agora entraram com o processo de aposentadoria. E ele também não tem recursos e nessa cidade, né, lá no Ceará, é complicado. Então, se aqui no sul está difícil, né, quanto mais naquela cidade lá do Ceará, né, irmãos, local interior do Ceará ainda. Então, esse nosso irmão, agora ele apelou para nós pelo seguinte, a sua filha vai se casar, né, e eles estão sem recurso nenhum para fazer o casamento. Então, o casamento vai ser no dia 4 do 6. E nós do Projeto Aqui, irmãos, queríamos pedir ajuda para vocês, aí de Fortaleza, dos arredores de Mauriti, das cidades vizinhas ou mesmo do Brasil inteiro, vocês que quiserem ajudar, eu vou colocar o pix do nosso irmão e vou colocar o telefone dele. E aqueles que quiserem ajudar, pode colocar qualquer valor no pix do irmão e telefonar para ele também, para confirmar a veracidade do que nós estamos falando aqui. Vou colocar um áudio dele depois, a seguir aqui, de ele explicando o caso, né, e falando da dificuldade que eles vão ter de fazer alguma coisa. Eles vão fazer um evento, um pequeno evento, numa churrascaria lá da cidade, chama-se Pé de Serra, né, Então, está marcado um evento nessa churrascaria. Mas eles têm pouco recurso. Então, o que eu quero pedir, irmãos? Alguém aí de Fortaleza, da cidade vizinha, que quiser colaborar de alguma forma, irmãos, for aí perto, que puder fazer uma visita, telefone para o irmão. E se vocês puderem ajudar em alguma coisa, que seja móveis ou alguma coisa que eles estão precisando, também ajuda nisso, né, irmãos? Porque a palavra de Deus nos fala o seguinte, que nós, os crentes, temos que nos comunicarmos entre si e um ajudar o outro, né? Comunicar com os santos as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Romanos 12, 13 e 15. Então, a palavra de Deus, irmãos, ao contrário de algumas instruções que algumas igrejas dão, para não ajudar pessoas pela internet e pelos meios sociais, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós devemos nos comunicar nas nossas necessidades, irmão. Não tem que esperar o Senhor revelar. Isso, irmãos, é uma distorção da palavra de Deus. Se você está em necessidade, comunica com os santos. Comunica na igreja. Fale lá para o diácono, para a irmã da piedade. Se você ficar quieto, irmão, dificilmente alguém vai te procurar. Deus, ele revela, sim, casos especiais. Mas a palavra, ela é clara. Comunicai aos santos as vossas necessidades. E nós temos que ajudar uns aos outros. Então, esse irmão é da congregação de Mauriti, no Ceará. A sua filha vai se casar no dia 4 do 6. Estão com muitas dificuldades, irmãos. Porque eles estão sem recursos. Então, quem puder, ajuda esse casal para que eles possam realizar esse casamento com um pouco mais, né, irmãos, de folga. Que tenha um pouco mais de alegria no seu casamento. Então, eu vou colocar o telefone do irmão e vou colocar o pix do irmão. Se alguém quiser conferir, é só ligar para o irmão. A cidade é Mauriti, no Ceará. E, irmão, espero que vocês colaborem à medida que puderem, na medida do possível. Também quero agradecer alguns irmãos que, mesmo sem o pedir, estão enviando alguns valores aqui para o projeto. Com certeza, nós vamos ajudar aqueles que têm necessidade. Fique aí com o áudio do nosso irmão. Tem aí o telefone, tem o pix. E, se vocês quiserem, também, continuar colaborando com o Projeto Fã, vou colocar também os telefones do projeto. Todo o valor que chega aqui será direcionado para a caridade. Não tenho, irmãos, não tenho recebido notícias lá da Síria. O nosso irmão Gérgio está um pouco em silêncio lá e eu não tenho recebido notícias. Assim que eu tiver notícia, eu passarei para todos vocês. Ok? Então, ajude o nosso irmão, ajude esse casal da congregação a ter um casamento um pouco mais feliz. E, se vocês puderem, também, direcionar alguns valores para o Projeto Fã, continue aí colocando o contato, as contas, para vocês poderem colaborarem. Fiquem na paz. Agradeço. Tudo que vocês fizeram por esse casal, vocês estão fazendo para o Senhor. Ok? Esse casal é da cidade de Mauriti. O nosso irmão é porteiro da congregação. Ok? Fique aí com o áudio. Até a próxima. Eu, Paz de Deus, aquela parte do casamento, minha menina, eu fiz sentido a parte de Deus. Não perdoa, eu estava perjando os irmãos também. Fala com o Toninho aí, rapaz. Toninho é família, irmão do seu. Fez chegada de junto, né? É uma filha caçula dentro de casa. Quer casar, batizou-se com 12 anos. E a minha condição é cristo, né? E a palavra de Deus necessita. A palavra de Deus fala que nós, quando nós tivermos a nossa necessidade, nós falamos para os santos, né? Os santos são aqueles que é guiado pelo Espírito de Deus para fazer alguma coisa. É, que nem Deus já deu a graça de eu fazer quando eu tinha, hoje eu não tenho mais. Tenho a graça de Deus, louvado seja Deus. É, aí eu estou falando essa parte para os irmãos, os irmãos sentirem, viu? Mas alguns irmãos, dois irmãos que tem irmão, tem comunhão, né? E nós vivemos num mundo difícil, mas sempre tem Cristo a nosso favor. E tem aqueles que tem comunhão com nós, com Deus, né? Que sempre fazem algo, né? Para um dos seus pequenininhos, a palavra de Deus faz um dos seus pequenininhos, tá prestando para Deus, né? Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, vê se é o daí, né? Irmão, senti a alegria, porque tá se aproximando, né? Irmão, senti a alegria, irmão. Me diz qualquer coisa, tá bom? Deus abençoe qualquer quantia que eu vou ajudar no casamento. Deus vai recompensar o irmão. Deus abençoe, Pai Deus. Deus abençoe, Pai Deus.